Durante a sessão plenária, o presidente do Legislativo Estadual, deputado Paulo Correia, do PSDB, entregou moções de congratulação aos servidores da Polícia Civil, que participaram da operação realizada na cidade de Maracajú no mês de maio. A ação rápida dos agentes se deu graças a rondas que realizavam no local. Na ocasião, foram presos quatro assaltantes à joalheria. Encontramos o carro de frente e ali nós começamos, até que presenciamos o acontecimento e acionamos a nossa equipe para uma ação rápida e deu certo e efetivo. O delegado, Guilherme Sarian, deu mais detalhes sobre o caso e sobre o reconhecimento da Casa de Leis para a categoria. Conseguimos prendê-los em flagrante. Eles tentaram fugir da nossa abordagem. Foi necessário fazer disparos de arma de fogo nos pneus no tanque de combustível do veículo. Conseguimos evitar a fuga e conseguimos prendê-los em flagrante com a arma e recuperar todos os objetos. É muito importante esse reconhecimento por parte do governo, por parte da Assembleia. É muito importante, sim. Faz a gente querer atuar ainda mais forte. Para nós é uma valorização do trabalho policial e um incentivo para que a gente continue a se aperfeiçoar e a trabalhar cada vez melhor, trazendo mais segurança para o povo sul-mato-grossense.